No encontro da rede de leitura, o objetivo é incluir, e por isso foram ofertadas para a população várias oficinas. Aqui no Jardim Sensorial, os visitantes tinham que usar outros sentidos para descobrir as plantas, os sucos e as texturas. Em meio a tantas crianças, Dona Verônica, que participou e se divertiu com a experimentação. Ela, que é cega, adorou as atividades. Muito bom, é um conhecimento que a gente, já de uma idade, de uma idade, reconhece, mas crianças que estão chegando agora, precisam identificar melhor. Cláudia, que é contadora de histórias, sabe a necessidade de estimular a leitura. Por isso, o evento permite a inclusão de pessoas com deficiência e da sociedade em geral. Esse encontro tem esse objetivo, de a gente poder, em um momento só, em várias atividades simultâneas, a gente está oferecendo o conhecimento para as pessoas que não conhecem ainda a diversidade que tem, do surdo, do cego, das outras necessidades especiais que existem e de que maneiras que elas podem estar sendo inseridas na sociedade, né? Através da literatura, através do teatro, através da brincadeira, da contação de história, várias atividades que a gente traz aqui para mostrar tanto para a sociedade quanto eles também estarem participando desse momento. O encontro faz parte da sétima semana Aracaju Acessível, desenvolvida pelo vereador Lucas Aribé. Ele mesmo participou de uma das experiências e leu, em braile, um trecho de um cordel feito para o Aracaju Acessível. Vem propondo a educação a gente para todo lado, para que a acessibilidade seja vista, em verdade, como fato consumado. Quando se pensar em incluir alguém, a barreira atitudinal é a primeira a ser derrubada, né? Que é a questão do preconceito, da discriminação, do desconhecimento. Então é por isso que a gente conscientiza a população, a gente mostra os direitos que todos têm, com enfoque, claro, na pessoa com deficiência, mas quando a gente garante a acessibilidade, a acessibilidade é para todos. Há três anos, o projeto criado por Lucas ganhou ainda mais força com a inclusão do Encontro de Leitura Inclusiva. Nós sabemos da importância da leitura no processo educacional, então a gente faz questão mesmo de contar com o Encontro da Rede de Leitura Inclusiva, trazendo a criançada, a juventude, para que eles tenham esse contato com as diversas formas de ler, né? Não é só a leitura atinta, nós temos os livros falados, nós temos os livros em braile, o acesso a libras também, a audiodescrição, que são recursos que estão aí a serviço da leitura também, então só não lê quem não quer. A Assembleia Legislativa de Sergipe também apoiou o Encontro através da Cia de Arte, que fez uma apresentação para os alunos que adoraram a aula diferente que tiveram hoje. Lembre-se que com a imaginação a gente pode ir para qualquer lugar e ler é muito importante. Tchau, pessoal! O que você achou da peça? Legal. O que você gostou mais? Dos palhaços, das brincadeiras. Tudo. Você acha que agora vai tentar ler, vai pedir para alguém ler alguma coisa para você, você vai se interessar mais pelos livros? Sim. Tem certeza? Tenho, absoluta. Gostei da alegria. Você riu bastante? Rui. Foi um dia diferente? Foi. Atores e públicos viraram um só. Eles participaram, aplaudiram, riram e outras novidades vêm por aí. Para a gente é uma experiência única e é a primeira vez que a gente tem a oportunidade de estar participando de um evento com essa temática. Então, o nosso elenco em cena, eles estão tendo que aprender em cena como tratar com esse público que tem algum tipo de deficiência. Então, qual é o público que ele vai se dirigir para poder chamar, para interagir. E nós queremos, a partir dessa experiência de hoje, dessa semana de inclusão, de leitura, a gente precisa e a gente quer se aprimorar. Inclusive, já fizemos contatos para a gente ir para algumas escolas que trabalham com esse público deficiente, para que a gente aprenda a lidar com esse público quando vamos apresentar uma peça de teatro. Então, assim, mais um aprendizado, mais um público que a gente ainda não tinha. E isso, para a gente, é muita alegria. Através da leitura, você pode chegar em qualquer lugar, em qualquer lugar. Tchau, pessoal!